Então tem que ver que é prioridade se as pessoas querem diálogo ou se elas querem guerra, se elas querem escola ou se elas querem cadeia, se elas querem remediar ou se elas querem curar. Mano Brown já foi preso diversas vezes, incluindo algumas vezes injustamente, você sabia? Então quebra o like e se inscreva no canal que o resto eu te conto. Mano Brown, cujo nome verdadeiro é Pedro Paulo Soares Pereira, nasceu em 22 de abril de 1970, na cidade de São Paulo, Brasil. Ele cresceu na região do Capão Redondo, uma área pobre da cidade conhecida por sua violência e desigualdade social. Desde muito jovem, Mano Brown enfrentou muitas dificuldades financeiras e sociais, o que o levou a se envolver com a criminalidade. Ele foi preso algumas vezes por roubo e tráfico de drogas, mas encontrou na música uma forma de se expressar e escapar da vida de crime. Em 1988, Mano Brown fundou o grupo Racionais MCS ao lado de Ice Blue, Eddie Rock e KLJ. O grupo logo ganhou destaque no cenário do rap nacional, com letras que abordavam temas como violência, racismo, pobreza e desigualdade social. O primeiro álbum do grupo, Holocausto Urbano, foi lançado em 1990 e já mostrava a potência lírica e política do Racionais MCS. Mano Brown foi preso algumas vezes ao longo de sua vida, principalmente na juventude, por envolvimento com o crime. No entanto, a prisão mais conhecida do rapper aconteceu em 1997, quando ele foi detido junto com outros membros do Racionais MCS em São Paulo. Mano Brown também se envolveu em causas sociais importantes ao longo de sua vida. Ele foi um dos fundadores da Central Única das Favelas, CUFA, uma organização sem fins lucrativos que promove atividades culturais, esportivas e educacionais nas comunidades carentes. Após três meses na prisão, Mano Brown e os outros integrantes do Racionais MCS foram soltos e o caso foi arquivado. No entanto, a experiência deixou marcas profundas no rapper, que passou a dedicar parte de sua carreira à luta pelos direitos humanos e pela igualdade social. Desde então, Mano Brown tem sido um defensor ferrenho da liberdade de expressão e da arte como instrumento de denúncia e transformação social. Suas letras continuam a abordar temas como a violência, a desigualdade e o racismo, mas também trazem mensagens de esperança e de luta por um mundo mais justo e igualitário. Além disso, Mano Brown é um defensor ferrenho dos direitos dos negros e das minorias. Ele já participou de diversas campanhas contra o racismo e a violência policial, e é conhecido por suas letras que denunciam a desigualdade social e a discriminação racial. Mano Brown é considerado uma das maiores referências do rap brasileiro e um ícone da cultura hip-hop no país. Sua música e suas letras são reconhecidas por sua honestidade, autenticidade e impacto social, tornando um dos artistas mais importantes e influentes da música brasileira contemporânea. Deixe seu like, se inscreva no canal. Até a próxima! Tirei o pé aos 40 Então você viveu intensamente Desacelerei, é, vivi intensamente Mas quando você fala tirar o pé o que? Cachaça, rolê? A noitada, um pouquinho de cachaça, um pouquinho de maconha, um pouquinho de... Um pouquinho de tudo É, de cansaço, de saúde debilitada, aquelas coisas, né? E preocupações e tal Mas foi difícil pisar no freio? Porque eu imagino que a sua vida pisar no freio não combina muito A sua vida pede acelerador, não pede? Pede Pede e às vezes eu acho que depois que eu desacelerei pra me cuidar, a minha carreira ficou assim mais lenta Eu sinto isso Eu desacelerei, desacelerei tudo Não só o corpo quanto a minha mente, o rap roubava muito da minha energia também Como me deu a energia da minha vida Mas nos últimos tempos roubava muito da minha energia